Música Muito bem chefe, mais um Planeta Responde A pergunta é de quanto em quanto tempo eu devo calibrar os pneus do meu caminhão Pois é chefe, essa é uma ótima pergunta A recomendação da maioria dos fabricantes de pneus é realizar essa checagem de todos os pneus semanalmente Porém, dependendo da aplicação e das condições onde você roda Esse período pode precisar ser ainda menor Como por exemplo, trajetos com pavimento muito ruim Onde o caminhão está sujeito a impactos mais frequentes Tanto na banda de rodagem como nas laterais dos pneus E um pneu em boas condições, ele mantém a pressão estabilizada Sem perda significativa Mas no entanto, quando ocorre algum problema Seja um furo, seja uma falha na válvula Ou algum defeito no talão Ele começa a perder pressão E é exatamente aí que mora o perigo Porque a perda de pressão rápida Ela faz o seu caminhão Consumir mais combustível Causa desgaste irregular nos pneus Principalmente nas partes externas Da banda de rodagem E compromete também a estabilidade direcional Colocando em risco a sua segurança Em casos extremos O pneu pode chegar até a destalonar E além disso, a baixa pressão dos pneus Leva a um problema ainda mais grave Que é o aumento da temperatura interna do pneu E quando a temperatura sobe excessivamente O pneu pode entrar em colapso total E aí vem uma reflexão O caminhão, o implemento, a carreta, o semi-reboque, a carga Tudo depende da segurança de um elemento Que é o único cara que conecta tudo isso ao asfalto Que é o pneu Portanto, é essencial verificar a pressão dos pneus toda semana E lembre-se A calibragem deve ser feita com equipamentos adequados Em locais de confiança Sempre com pneus frios Porque a medição com pneus quentes Pode resultar em leituras imprecisas E quanto mais alta a temperatura Maior vai ser a pressão indicada no manômetro E daí, quando o pneu esfria A pressão diminui Resumindo, cuide bem dos pneus Consequentemente, do seu caminhão E da sua segurança Fechou? Valeu, forte abraço Fiquem com Deus e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau